Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisa de TV, o canal em que temos a presença de Larissa, a pessoa que não pode postar uma foto pessoal que aparece uma multidão de pessoas pedindo vídeo de malhação. Faz um vídeo sobre malhação toda forma de amar. Quando vocês vão fazer vídeo sobre malhação toda forma de amar e malhação toda forma de amar. Bom, chegou o dia. E se você, que comenta numa foto em que Larissa está lendo um livro numa cafeteria, perguntando se está lendo o que você fala sobre toda forma de amar, então você fica aí, porque a gente me fala logo depois da vinheta. O que estamos achando dessa novela? Solta a vinheta. Na verdade, quem vai falar é mais Larissa, porque eu não assisto malhação. Estou aqui apenas para ser um belo adorno nesse edad. Alguém escreveu, alguém no comentário escreveu, tipo, vai ser vídeo de malhação em que o Fábio, você vai falar e o Fábio vai ficar balançando a cabeça, Fábio. Bom, malhação toda forma de amar, como a gente já contou aqui em algum vídeo aqui, a história, na verdade, de uma menina que está atrás, de reaver a filha dela, que o pai dela deu para adoção sem que ela soubesse, depois o pai dela morreu. Essa menina chama Rita e ela descobriu que uma outra família tinha adotado essa criança, porém, ela se apaixona no meio dessa história pelo filho, que não é adotivo dessa família, e aí eles têm que viver esse amor, enquanto ela está tentando reaver a guarda da criança, enquanto isso, há núcleos paralelos. Na verdade, há toda uma novela paralela além disso, né? Sim. É a história do negócio da Van. Essa história da Van aí, eu não sei, eu acho que ela ficou muito, muito em segundo plano, não me agregou muito para a novela. Mas, claro, se conta a história desses cinco adolescentes, cinco ou seis, que agora já me falhou, mas são... A história principal é a história da Rita, que é uma protagonista chata, como ela é protagonista de malhação. A vida dela é tentar reaver essa criança que ela já conheceu, que ela já sabe onde está, e que ela está com uma ação para tentar reaver. E aí, assim, tem uma... A irmã da Paloma, da Paloma Duarte, é advogada, e ela é uma advogada do mal, então ela cria todos os tipos de planos, tipo, ela arruma, ela compra uma pessoa que era o chefe da Rita para falar que ela era péssimo funcionário. Ela negocia coisas do Telegram também. Mas ela é muito chata, às vezes, porque ela é muito... Claro, você imagina que uma pessoa que tenha perdido um filho e não possa ficar com um filho, realmente acaba sendo a... Ela é meio monotemática, né? Sim, mas ela é 100% monotomática, tipo assim, ela vai tomar um café, ai, porque eu preciso rever a bar da minha filha. Ai, tipo, ela vai tomar o suco? Ah, guarda na minha filha. Ela vai numa festa? Guarda na minha filha. Tipo, é o tempo todo isso. Um casal que ela faz com... Eu esqueço o nome desse menino. Pedro Novaes. É, mas o nome dele na novela. É Pedro também. Desculpa. Eu não guardo muito bem nomes, às vezes. Tu dias, você me chamou de Jacinto. Ele é bom ator, mas o casal que ele faz com a Rita, eu não sei se eu amo. Eu gosto mais da vilã, que é a Martinha, que é a namorada dele, que fica... que tá brava, porque na verdade ela não quer acreditar que ele ama a Rita. Quem tá roubando a cena na malhação é a Anjinha, que é a menina que eu falei muito mal antes de começar a novela. Que é a menina que jogava futebol e queria achar um namorado. Ai, eles arrumaram isso muito rapidamente, porque... Tô resolvendo como isso. Ela já arrumou o namorado logo. Ah, sim. Deu uma semana, duas semanas de novela, a gente arrumou o namorado. Aí a questão, agora que o pai dela é militar e tal, e aí ele tá... Ai, não quer deixar a filha namorar. Então tem várias histórias, assim, tipo, de adolescente. Ai, ele se esconder embaixo da cama. Ai, ele tendo que pular do apartamento. Enfim, são... Eu não assisto a novela, mas... E isso tá... Aí você me corrige se isso estiver errado. Mas eu tô sentindo um ar de Pedro e Karina nisso? Talvez. Pode ser que seja um casal... Da menina que faz uma atividade masculina... E ser um casal paralelo que tá chamando mais atenção. Sim, um cara meio que tem essa vibe meio crianção, assim, meio engraçadão. É, eu acho que tem um pouco disso, sim. Talvez até por isso que ele esteve me roubando a cena. E aí, fora isso, tem outros núcleos paralelos. Uma história que me interessa é a história do menino que é gay, mas ainda não se assumiu pros pais. Eu acho que casal gay, assim, que será assumido numa novela na Malhação. Na verdade, eu acho que é o primeiro gay protagonista. Isso, é. Porque na vida dos brasileiros já teve o gay. Ah, é verdade. E aí, essa é uma história que eu acho que tem potencial, que vai ser interessante ainda, quando começar a se desenrolar, quando ele tiver que assumir isso pros pais e tal. Porque ele tá percebendo que os pais são preconceituosos, então ele finge que namora a Rita. Então tem várias histórias. Então tem essa... Que é uma coisa que, de fato, acontece, né? Que é essa dificuldade, quando você é adolescente, de se assumir pros pais. Principalmente quando você percebe que os pais vão ter... Alguma reação negativa. Alguma reação que você acredita que você é negativa. Então, se a novela é boa, eu acho que é melhor do que a temporada anterior. Mas até aí... Não precisava fazer muito esforço, né? Eu acho que depois de Viva a Diferença, é muito difícil você conseguir uma malhação que fale 100% com os jovens, assim. Eu acho que sempre dá uma impressão daquele cara que chega, e aí, galera? Tipo, de Ouro Preto. Que, tipo, é uma pessoa velha que tá querendo falar com os jovens e fica um pouco fora de torno. Pouco contra o Mesquita. É. Fala, e aí, moçada! Tipo, tão surfando muito na internet. Só nos computa? É, assim, um pouco essa impressão, assim. Eu não acho a temporada ruim. É uma malhação que eu consigo deixar a TV ligada assistindo e tal. Já tá melhor que o dos brasileiros nesse caso. Sim, eu desligava. Tem muita gente falando Ah, essa malhação tá ótima. Eu acho que tem bons personagens. Tem aquela atriz que eu esqueci o nome, mas que fez a patroa da Val no... Que horas ela volta. Ótima atriz, ótimo. Que tenha aparecido nas novelas. A Anjinha, eu acho que essa menina que faz a Martinha, que é um pouco vilã, é muito boa. A filha da Lilia Cabral... Esperamos que melhore ao longo da novela, que às vezes eu acho que ela dá umas derrapadas. Mariana Santos muito bem, como a dona do Gigabyte da temporada. O nome da Mariana Santos também é muito bom. Ela é uma muito boa mãe, assim. Os filhos dela têm histórias interessantes. Ela tem um filho que é, tipo, meio tímido, meio... Também tem um outro núcleo que é interessante, que é o do Tato Gabos Mendes. Que tem a filha, que é uma filha que ele teve fora do casamento. E aí ela descobre que ela tem uma irmã, né? Tipo, a filha fora do casamento... Essa filha fora do casamento descobre que ela viu. Ele era casado, o pai dela era casado. E essa filha, ela é surda. Comércio social que tá indo até bem. Tem uma vilãzana que é a Cristine Fernandes, assim. Que, tipo assim, é aquela mulher que ela não quer aceitar esse filho que ela teve longe do casamento. E aí ela não quer que a filha encontre com a irmã de jeito nenhum. E ela cria armadilhas. E ela aparece no colégio e fala Você vai ter que sair de perto da minha filha. Porque eu não quero... Você é uma ninguém. Você é uma perrapado. No geral, é uma novela melhor do que a temporada anterior. É uma novela maravilhosa. Eu acho que ainda é uma eleição do Emanuel Jacobina. Tem muita gente falando Ah, mas é muito boa, não sei o quê. É porque a outra temporada era muito ruim. Então, tipo, qualquer coisa que aparecesse depois que você conseguia assistir e que tem personagens que funcionam já é melhor. Se passasse o sétimo guardião depois daquela a gente ia estar adorando. Talvez a gente ia gostar. O que aconteceu com essa temporada é que a outra temporada foi muito pra baixo. Se essa temporada tivesse aparecido depois de Viva a Diferença a gente ia achar ruim. Eu acho que essa malhação ganha no fato de ter bons atores e de ter bons núcleos. E é clichêzão, né? Porra, é uma malhação. Ainda acho que esse formato do Emanuel Jacobina é um formato um pouco engessado pra uma novela que tá querendo falar com o público jovem que hoje em dia é tão dinâmico, né? Tem Netflix, tem YouTube tem um monte de outras coisas então eu não sei se esse tipo de novela apesar de uma novela ter uma audiência até razoável ela vai conseguir perdurar por muito tempo ainda. Uma das grandes complicações também é que além de todos esses negócios que o jovem pode usar pra se distrair o jovem pode se distrair também com o nosso canal. Sim, em vez de ligar numa lição ele liga aqui, não é? Por isso que a gente não faz vídeo sobre, por exemplo pão, pão, beijo, beijo que vocês pedem tanto. O jovem, o jovem atual não quer saber disso. Não, o jovem quer ver o quê? O jovem quer ver um meme quer ver uma vilã não é? O jovem quer exaltar esses cristais sem defeitos que são atrizes como Isabelle Drummond e você também pessoa que assiste que é um pouco mais velha e que na verdade quando era mais jovem exaltava Francisco Coco e seus pigarros você também pode comentar aqui quem é que você o que você está achando de malhação agora? E aí? Fala aí se você gostou dessa temporada quem são os atores que você gosta se você está achando essa temporada horrível pode falar também Se você acha Mara nem usam mais essas expressões só eu e Zé que acabaram E eu também que eu uso Mara pra tudo tanto que meu namorado Rubem usa Mara e ele nem brasileiro é mas é uma gíria que ficou lá com o seu Lair Lair Lair, isso mesmo não sabe realmente nomes não e é isso até mais só nos computers jovens e ela cria armadilhas e ela aparece no colégio e fala você vai ter que sair de perto da minha filha porque eu não quero você é um maringuem você é um aperrapado porque tipo enfim né filão anzana bem daquelas bem extremos mas a menina que faz a filha sorda é a filha dela filha da filha tchau tchau tchau